Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Agora cedo, recebi informações sobre o ocorrido com o mosteiro de São Bento em Fortaleza, no Ceará. Meu querido irmão Fabiano do Educar para o Céu, do Apostolado Educar para o Céu no Instagram, postou, mas muitos outros irmãos também me mandaram fotos, imagens do ocorrido. Eu vou ver se consigo colocar alguma imagem, porque todas as imagens são inadequadas. Mas fica evidente aquela questão de sempre. Como a Igreja Católica incomoda o reino do maligno. É sempre a mesma situação. Na sua grande maioria, podem ocorrer furtos, roubos, mas sempre profanando a Eucaristia, quando as nossas igrejas são invadidas, sempre os sacrários violados. Isso se tornou comum. Por quê? Por que tanta coisa contra a Igreja Católica? Sendo que, raramente, são pequenos os casos que acontecem com igrejas não católicas. Eu lembro uma vez que uma pessoa dessa que diz seguir o satanismo comentou nos vídeos aqui. E ela falou assim, no comentário, depois eu apaguei o comentário, bloqueei, falou que o reino do maligno, ele é totalmente contrário à Igreja Católica Apostólica Romana. Ele falou assim, as outras não importam, porque nós temos ódio contra a verdadeira Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que ele falou. Então, o trabalho, meus irmãos, o trabalho dessas pessoas é justamente isso. Tentar, de certa forma, atingir a Deus. Como não podem atingir a Deus espiritualmente, eles tentam fisicamente contra aquela que é a verdadeira Igreja deixada por Cristo. Então, queridos irmãos, rezemos. Rezemos porque a situação não é fácil. Cada dia mais acontecem esses sacrilégios, vilipêndios, contra a Santa Igreja Católica. Ontem mesmo, o irmão me mandou em que uma missa, que aconteceu na Canção Nova, a pessoa recebeu Jesus na mão, fez o nome do Pai, mas ficou com ele na mão e fez com a outra mão o nome do Pai e não comungou. Só que, atentamente, a ministra da Sagrada Comunhão e Eucaristia percebeu e foi atrás da pessoa para que ela pudesse consumir a hóstia consagrada onde está presente o corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Os inimigos, meus irmãos, eles não descansam. Eles querem fazer de tudo para que nós não creiamos na verdadeira Igreja de Cristo. Eles infiltraram dentro da Igreja para que nós também desanimemos na fé e o trabalho deles é que as almas se percam. Então, precisamos estar atentos, unidos em oração e unidos rezando por toda a Santa Igreja Católica. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!